Boa noite, já está no ar mais um Governo Agora. O governo revisou o índice de crescimento do país e a inflação para 2020. Confira na reportagem. O governo revisou para baixo a previsão de crescimento do país para este ano. A nova projeção do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 2,4% para 2,1%. A estimativa para a inflação oficial, medida pelo IPCA, também caiu de 3,62% em janeiro para 3,12% em março. O motivo para essa revisão é a crise econômica global. Aqui no Brasil, ainda há incertezas quanto ao impacto desses acontecimentos. Mas os técnicos do Ministério da Economia já estão fazendo o dever de casa e planejam um plano B, caso a arrecadação do país comece a cair. Entre os efeitos esperados pela equipe econômica, como resultado do avanço do novo coronavírus, estão a redução das exportações, a interrupção da cadeia produtiva, uma maior volatilidade dos mercados e queda no turismo e nos negócios. Nós temos que observar o comportamento das variáveis econômicas daqui para frente. Nós continuamos acompanhando isso com atenção para que nós possamos fazer sempre um update desses cenários, nossas projeções a cada nova projeção. A equipe econômica adiantou a possibilidade de um contingenciamento de gastos. Mas se houver, a saúde será a pasta menos afetada. Do ponto de vista orçamentário, é uma responsabilidade nossa e nós estamos em contato diário com o Ministério da Saúde e dando atenção também devida a esse ministério. O Ministério da Saúde atualizou o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil para 52. Qualquer pessoa pode acessar as atualizações em tempo real por essa plataforma na internet. O site mostra o número de casos confirmados por Estado, além de casos descartados e monitorados. Já começou o prazo para escolas de todo o país enviar informações para o Censo Escolar 2019. As escolas públicas e privadas devem enviar até 20 de março informações como aprovação ou reprovação e abandono escolar dos alunos da educação básica. De acordo com o Ministério da Educação, o envio das informações é importante para o cálculo das taxas de rendimento dos alunos e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Os dados são usados também para criar novas políticas públicas educacionais. Para encaminhar as informações do Censo Escolar 2019, os gestores devem acessar o sistema EducaCenso. A gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.